E eu percebo que tem muito empresário que chega pra mim e diz Mas Campa, é difícil me relacionar com o meu time. Parece que eles só enxergam o lado deles, eles não se comprometem com a empresa. Parece que eles não estão nem aí pra nada. E quando eu ouço isso, eu sempre pergunto pro empresário E como que você está agindo com a tua equipe? O que que você tem feito pra mudar esse cenário? Acontece o seguinte, eu pergunto isso porque a responsabilidade é do empresário melhorar essa relação. É o general que conserta o soldado. Nunca é o soldado que tem poder de consertar o general.